Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Na hora Included, nosso desafio Hardcore Plus e o Ed tá aqui, aí pronto, fez a limpa aqui, livrou aqui a área do foguete, esse foguete aqui é o que está voltando, né? Isso, tá voltando agora, os meninos, ó, tranquilão, nós vamos voltar aí cheio de gelo, né? Muito gelo, isso aqui já não precisa mais, pode desmontar, pode desmontar esse aqui também, esse aqui também pode desmontar, né? E no planeta lá ficou alguma coisinha pra fazer, mas pelo menos agora já tem uma área aqui pra, né? Pra aquecer aqui o produto e tirar a maior parte e levar lá pra cima, ficou um pouco de gelo ainda aqui, é bom que faz um giro aqui, né? E o excedente da água tá sendo levado aqui pra baixo e aí é só eu espetar aqui, ó, quando eu quiser mandar embora esse excedente é só eu espetar aqui, porque esse giro aqui, na verdade isso aqui sai fora, né? E esse giro aqui é o excedente da água que estiver lá em cima pra cair aqui embaixo e virar vapor também. Pode plugar aqui e pode plugar aqui. Ih, tá ao contrário. Ah não, é só eu desconectar aqui, ó, tá certo, tá certo. Dá pra mexer aqui sem duplicante aqui. É só eu desconectar aqui e aqui e aqui e plugar aqui. Aí, agora eu consigo levar a água lá pra baixo. Esse aqui na verdade não deveria sair, né? Que é o excedente das turbinas, deve ficar, tem que deixar pingando aqui em cima. E aí vai pingar aqui e por consequência vai virar vapor, porque não virar vapor vai pingar aqui embaixo e esse vulcão quando ficar ativo vai transformar essa água que tá aqui dentro daqui 10 ciclos, ele vai tá em atividade. Esse aqui vai ativar agora, certo? Provavelmente vai quebrar aqui os autocoletores, mas infelizmente não tem o que ser feito. Então essas baterias aqui é só pra dar uma segurada, né? Certo? Vamos voltar lá. Tem coisas aqui na impressora, hein? Nós temos aqui de bom. Esplêndido? Será? O Marcelo tá com sorte? Vamos ver. Vamos ver. Toma. Olha aí. Maneiro, ó. Já que tinha jeans, ó. Mas, manda mais. Manda mais que o pai tá ondo. Esse eu já tive, vendi, voltou de novo. Acabou. Só duas. Chega. Dispensar. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. Eles estão voltando já. O foguete principal tá voltando. Eu queria... Deixa eu acelerar o jogo aqui. Aí. Eu queria... Já começar a mexer... Deixa eu ver, mano. A parte do petróleo. Eu já queria já matar logo a parte do petróleo e tirar do caminho. Né? Por que, Marcelo? Você tá falando isso. Eu queria fazer um negócio que eu não... Eita, cheio de xixi aqui dentro. Ah, é verdade. Quando acabou a água, né? Pronto. É... Eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu acho que em base nenhuma. Que é aproveitar todas as fontes de petróleo. Se a gente fizer isso... Ó, aqui tem três, né? Uma, duas, três. Essas aqui vão ser as principais. É... Aí tem aqui quatro. Dá pra incorporar também nessas aqui. Aí depois as outras já não dá, né? As outras já não dá. Deixa eu ver aqui, ó. Cinco, seis... Sete... Essa aqui não dá pra mexer. Sete por enquanto. Oito... Nove... É... Não tem dez? É, só tem nove. Nove. Se a gente colocar todas essas daí... Pra gerar petróleo... É... Tive que dar uma saídinha aqui. Eu não lembro o que eu tava falando, mas eu acho que tava falando sobre o petróleo. Mijar aqui no chão. Mijar aqui. Ah, é. Eu ia falar sobre o petróleo, né? A conta do petróleo. É... Levando em consideração... Vai, vamos supor que eu tenho dez aqui. Dez fontes de petróleo. Se eu fornecer pra essas dez fontes de petróleo... É... Um quilo de água, que é o que elas pedem, são... É uma bomba, né? Pra cada fonte de petróleo. Então seria exatamente uma bomba. E... E... E todas elas estariam... É... Gerando o petróleo bruto pra mim num rate de três vezes mais. Na verdade é mais que três vezes, né? Porque é... Um quilo pra cada... É... Três mil trezentos e trinta e três gramas, né? Aqui, ó. Cada quilo de água, né? Cada mil gramas de água gera... Três mil trezentos e trinta e três quilos. Então eu iria triplicar... Essa quantidade... De petróleo. Né? Então transformar essa quantidade de água em petróleo. Então eu usaria dez quilos por segundo e geraria mais de trinta quilos por segundo de petróleo. Transformando isso aí... Torrando isso aí em energia, né? Transformando em água poluída. Ou até mesmo em gás ácido, pra quem quiser ser um pouco mais... E mais fundo aí na brincadeira, né? Me daria um resultado de quanto? São dois quilos por segundo, né? O gerador é petróleo e ele gera quanto de água poluída? É bastante. Deixa eu ver aqui. É... 750 gramas. Quase um quilo de água poluída ele gera por segundo. Então levando aí a ferro e fogo... É muita água que sobraria no final. Muita. A quantidade absurda de água que sobraria no final nessa brincadeira aqui. Não tem nem como gastar isso. Só pra repor, né? Só pra repor o sistema aqui. A gente tá falando de sete quilos e meio dos dez geradores. Só que dez geradores gera muita energia. Isso queimando o petróleo. Isso queimando o petróleo. Se eu transformar isso em gás ácido pra fazer gás natural... Aí o retorno de água poluída é de 60... O retorno é maior, né? Pelo gás natural. Isso aí a gente já sabe. Só que é um pouco mais trabalhoso. Só que se ficar só ali no petróleo mesmo. No retorno do petróleo. E tem também o dióxido de carbono. Que a gente pode criar a lava e a larva, né? E a própria larva, ela retorna pra gente. Petróleo bruto. Ou até mesmo petróleo já refinado, né? Igual essa aqui, ó. Bicho do óleo fumegante. E aí entrando no sistema de novo. Acaba sobrando água no final das contas. Mas vamos lá. Vamos pra esse petróleo. Vamos começar pelo menos nesse episódio. Que aí tem que ter um start aqui na brincadeira. Eu vou começar com esses daqui. Talvez eu incorpore mais esse aqui em cima. Teria que colocar ele aqui, ó. Dessa forma. E aí eu conseguiria fechar isso mais ou menos aqui. E ele pingaria... Eu precisaria entrar lá, né? Fecharia aqui assim mais ou menos, ó. Abre essa parte aqui pra mim. Deixa eu dar um caminho aqui pros duplicantes. Aqui dá pra fazer um airlock já. Deixa eu até aproveitar esse petróleo que tá aqui. Ó o outro construindo através do bloco. É um ninja. Dessa forma. E aqui esse petróleo já ia exporrer lá pra baixo. E aqui vai uma escadinha normal. Dessa forma. Aqui tem algum problema encher tudo de gás natural? Não tem. Esse bicho aguenta temperatura. Aqui tudo aguenta temperatura. Isso aqui sai fora. Vamos lá. Vamos startar esse projeto que já faz tempo que ele tá nos planos, né? Você viu que eles não vão alcançar. Vou ir tirando assim, ó. E aí fica mais... Ih, se eu tirar aqui eu não consigo tirar por cima depois. Ué, fiz ao contrário? Não, tá certo. O airlock vai ficar aqui. Aqui esse bloco aqui e aqui. Pronto. Perfeito. E aqui vai uma porta, né? Dessa forma. O foguete chegou? Chegou já. Então agora disponibilizou pra mim aí uma quantidade absurda de gelo. Será que é meio loucura eu trazer todo esse gelo e já jogar ele aqui pra dentro? Ou será que é melhor eu fazer aqui um esqueminha pra que esse gelo fique... Eu vou trazer esse gelo todo pra cá, mas bem na manha. Vamos trazer ele pra cá, ó. Vou fazer aqui, ó. Um dispensador automático aqui. Certo? Tem alguém morrendo de fome. É o Thiago. Que borra, né? Beleza. Essa porta aqui. Só manter aberta. Já tá no airlock. Aí, provavelmente... O que que eu vou aprontar aqui? Eu vou isolar essa área aqui, provavelmente, ó. Aqui. E aqui. Seria o último lugar onde esse petróleo passaria, né? Isso aqui é aberto por enquanto. Eu acho que eu vou isolar aqui assim, ó. E aí eles vão cuidar dessas topeiras pelo outro lado. Pode ser. Aqui eu vou isolar... Assim. Gasta um pouco de espaço a mais, mas espaço tá sobrando, né? Vai ser um projeto um pouco demorado, né? Mas vai rolar. Uma hora vai acontecer. Esse petróleo vai escoar por aqui. Na hora que esse petróleo chegar aqui... Eu quero aproveitar esse vulcão aqui. Né? Esse vulcão e o magma aqui debaixo, provavelmente, né? Pô, será que vale a pena eu pingar isso aqui por aqui, ó? E aproveitar esse magma já aqui? Porque aí... Isso aqui ia escorrer mais ou menos por aqui, ó. Eu fecharia essa fumarola aqui já. Do lado de lá. Será que vale a pena? Porque aqui eu já consigo pinçar o magma já. Será que já vale a pena eu dar um destino pra esse bicho do óleo fumegante? Ele tá vacilando aí. Qual a idade dele? 40. Já já ele vai botar outro ovo. Nessa temperatura aqui é 100%, praticamente, a chance de... De larva fumegante. E aí eu conseguiria unir esse vulcão pra esse magma pingar lá embaixo? O vulcão é aqui, né? Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí no 10 é o último que escorre, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, aqui já passa. É aqui mais ou menos? Essa tubulação aqui esquece, né? Ela já não vai mais passar por aqui. Mas também não preciso dela porque tem outra já que passa lá em cima. Que já tá tudo interligado, né? Deixa eu ver. Já. Então essa tubulação aqui eu já nem preciso mais. Essa área aqui pode tirar. Até aqui pelo menos por enquanto. 37 toneladas de aço. Já é uma brincadeirinha legal, né? E aí vamos fazer um paredão aqui. Porque isso aqui vai ter que ficar no vácuo, né? Então já vamos iniciar esse paredão. Quem tá morrendo de fome? O problema é dele. Vai caçar a comida. Peraí, mas ele tá muito tempo morrendo de fome já. Ah, tá. Foi comer. Já terminou o dispensador aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Coletar somente. É... Liquidificável. E aí nós temos várias coisas aqui, ó. Até petróleo tem. Deixa eu ir lá no foguete da extração. E aqui eu coloco pra coletar, né? Porque tá tudo aqui. Peraí que o foguete tá liberado, né? Não é pra tá liberado não, pô. Ih, vazou. Eita. Ah, esqueci de tirar aquele... Ah, agora que parou aqui já era. Mas aqui é essa porcaria desse dióxido de carbono. Tá escapando aqui, ó. Tá ancorado. Pode parar já. Tá ancorado. Aí. Tá ancorado. Tem uma pequena vazada aqui. Deixa eu desconectar esse cara da rede. O quanto tem de... Se focando, hein? Aí é perigoso. Aí é perigosíssimo. Tô preso aqui. Caramba, não tinha uma escadinha passando aqui direto. Aqui ele consegue ir por trás. Ih, acho que ele morreu. Acho que o menino morreu. Porque mesmo que eu abra aqui, teria que abrir aqui, ó. Esses dois. Mas mesmo assim ele não sobe. É. Acho que ele morreu. Deixa eu pensar. Eu teria que fazer muitas escadas pra ele subir aqui. Teria que colocar uma escada aqui. E abrir aqui. Pra ele tentar fugir. E mesmo assim o oxigênio tá bem longe daqui. Não sei que ele encontra uma bolha em algum lugar. Vamos ver se ele morre. Vamos lá. Vai, meu filho. Ah, vou até travar a câmera nele que agora vai ser loucura. Sai da frente do jogo. Pelo amor de Deus, cara. Ah, tem oxigênio poluído ali. Tá vivo. Tá vivo. Não passou nem perto. Pode tirar essa escada daqui. Lá, zé, hein? Ó o outro preso aqui, ó. É o Gabriel. Já ia pro saco já também, ó. Respirou no mesmo lugar. Pronto, vai pra casa. Seu zé, ué. Essa água toda aqui eu preciso secar, né? Não ela vai me atrapalhar. Pior que ficou água aqui embaixo. Eles não vão conseguir secar. Tem que tirar esse bloco aqui pra... Poder secar. Quem é que tá fazendo esse trampo? Pior que os robozinhos não fazem esse trampo, né? Porque é dentro do foguete. Eles não entram dentro do foguete. É uma pena. Será que eu posso fechar aqui agora? Alguém vai se matar? Deixa eu tentar fazer aqui o processo de isolamento. Aqui e aqui. Tem que fazer embaixo primeiro, né? Não tem como fazer assim. Quente aqui. Ou mais ou menos quente aqui. Eu sou obrigado a pôr uma escada aqui. Essa larva do óleo aí vai... Vai dar adeus, hein? Deixa eu trazer ela pra cá, ó. Mover pra cá. Que ela fica mais um tempinho ainda viva. Não vai fazer esse de baixo, né? É o de baixo primeiro. Deixa eu ver se alguém já faz esse mover para. Vamos ver onde é que esse bicho vai ficar preso. Quero só ver. Oxi. Como é que aconteceu isso aqui? Agora o bicho do óleo vai pra dentro da parede também? Virou uma locura? Eles estão tentando pegar. E aqui é um bloco de descida, certo? Bom, eles deixaram o bloco aí, mas não tem problema. Já tá construído já, não tem problema. E aqui vai fechar. Depois que eles finalizarem ali, eu abro o outro lado. Todo mundo tentando vir pegar o bicho e não consegue. E aí aqui, isolado assim, certo? Pra secar aqui. Será que dá pra secar aqui e tirar essas garrafinhas daqui? Porque aqui não vai me atrapalhar, né? Porque ela vai subir. Só que essa garrafinha aqui vai me atrapalhar. Deixa eu inverter isso aqui. Que não dá pra construir. Morrendo de fome. Beleza, subiu. Esse bloco eu não preciso... É, não conseguiram tirar mesmo. Levaram o bicho embora? Ó, mais um florosporo aqui, ó. Faz tempo que ele tá com fome, né? O que que tá acontecendo? Oxi. Rapaz. Não brinca com isso, não. É o mover aqui que você tá tentando fazer? Tá com... 100 calorias ele tava. Cadê ele? Vai morrer não, né? Do nada vai morrer. Quer ver? O meu? O meu tá aqui, ó. Ih, o chão tá mijado. Isso aqui foi quando eu tive a crise hídrica aqui, né? Caramba, essa apetidão máxima é mudar muito a diferença. Seca aqui. Eles perderam acesso aqui? Não, né? Tem acesso aí. Quato de altura. Já escava aqui. Escava aqui. E só fica faltando aquele pedacinho. Isso aqui seca. É, como eu falei, vai ser um... Projetinho brabo aqui, viu? E depois ainda tem que trazer os outros petróleo pra cara, né? Pra esse sistema. Aí, ficou preso, trouxa. Isso aqui é só pra deixar no vácuo, tá? Fechei aqui, mas nem precisava. Tem até essa divisão aqui na parte de baixo do mapa. Tem muita área quente aqui, ó. Começar a lidar com esse magma aqui. É, será que eu pressurizo esse magma todo aqui, mano? Dá um trabalhinho, viu? O problema é que os rovers não constroem blocos adiabáticos, né? Os blocos adiabáticos são tier 3. Erra aqui, ó. Tier 3. Eles constroem só até tier 2. Seria esses blocos aqui, ó. Bloco de pressão. Bloco de malha. Não adianta nada, né? Bloco de... De pressão, ó. Bloco permeável ao ar. É... Bloco de malha. E os outros blocos comuns. Aí eu posso fazer de obsidiana, né? Só que eles não escavam obsidiana. Eu tô falando isso pra levantar o magma, tá? Pra levantar o magma e trazer ele pro meio. Mas eu nem sei ainda como eu vou fazer isso. Essa área aqui eu já posso oxar lá pra baixo. Aqui eu vou abrir depois. Hum, faltou um bloquinho aqui, ó. Vocês conseguem acessar por aqui e por aqui. Bastante comida, né? Podia começar a embalar comida, né? Os... Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. É... Com apimentado, 752 mil calorias. Eu vou embalar essa comida, hein? Vou embalar isso aí. Vou usar essa área aqui, ó. Desmonta, desmonta. É... Comida desidratador. Quanto esse cabra aqui gasta mesmo? Que eu já não lembro. Ah, é, só gasta gás natural. Perfeito. Fazer aqui, ó. Nem precisa ser de aço. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco desidratadores. Opa! Claro que um tinha que cair exatamente em cima da... Com a ponte aqui, dessa forma. E aí eu posso utilizar esse gás natural que sai da produção de... Fertilizante? Tem muito aqui dentro? 61. Ah, tem de sobra. Puxar já. Melhor puxar diabático, né? E se tiver de errado, ele... Onde que é mesmo? É aqui. Aí aqui eu tenho que puxar um pra cima, porque vai ter uma ponte. E um pra cima de novo, porque vai ter outra ponte. Assim. E daqui pra cá. Beleza, hein? Aí vai ter uma ponte aqui. Uma ponte aqui. E esse aqui, desse aqui. E faltou uma ponte. É... Vamos tirar da dieta deles o pão apimentado. Essa comida de viagem agora é chique. Viajar com pão apimentado. E aqui, pão apimentado e limitado. Vai ter um pouquinho de gás errado aqui. Quase nada de pulmão de limo. Tá tranquilo. Vai dar nada. Botou fogo, já era. Caiu no óleo, né? Mata todos os germes. Beleza. Estão secando já essa área. Ó, tá pronto aqui praticamente a descida. Já isolaram tudo. Perfeito. Aqui eu preciso tirar isso aqui daqui. Eu nem tenho pra onde levar esse enxofre. Tem uma possibilidade de eu trazer esse enxofre pra cá. É arriscado eu abrir esse bloco aqui? É arriscado. Pra colocar esse bloco aqui, eu consigo abrir aqui e aqui, ó. E eu ponho pra jogar enxofre líquido aqui. Também não é prioritário. Ó, só tá faltando gás natural aqui. Esse bagulho esquenta, né? Quanto é mesmo que ele gera? De calor? 4K. Ui! Vai dar uma esquentada aqui. Tá bom, tá friozinho, tá gostoso. Já parei de trazer água pra cá, pra dentro já, né? Já até mesmo porque acabou a água das plantações. E tá dependendo desse cara aqui que está... Ah, tá. É só dorme daqui 43 ciclos. Perfeito. Ah, já levaram embora o enxofre. Fecha aqui. É, vai ter um bloco aqui, né? Se eu colocar isso aqui, aqui. E aqui, eu ganho acesso por aqui. Só que eu não consigo tirar esse dióxido de carbono daqui. Não dá pra fazer um bloco aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu abro aqui e deixo ele soltar magma e depois resfriar, né? Abre aqui e abre aqui, se eu não me engano. Assim. E aí, deixa ele soltar magma até entupir aqui, ó. Ocioso. Beleza. Deixa ele aí agora. Deixa o menino. Tá bom, Marcelo. E como é que você vai fazer pra descer isso aí? É que é o meio do mapa? Eu acho que meio que é, não é? É quase isso. Quase isso. Os outros vulcões estão muito longe pra... Pra reproduzir esse mesmo negócio aqui. O outro tá lá em cima. Vou usar aqui esse canto do mapa que eu não vou usar, né? Que é essa parte aqui que eu vou remover, ó. Essa parte de petróleo aqui eu vou acabar removendo. Mais xixi aqui no chão da base. Beleza, engarrafaram tudo. Deixa eu fazer um esvaziador de garrafa aqui pra trazer água limpa pra cá. Tô levando ainda água pra dentro do foguete de extração? É, o... Hum, deu problema aqui de novo, hein? Eles tão soltando o material aqui, ó. Porque o traje não tá dando tempo de ficar pronto. Tá lá, agora ele vai pegar e vai levar embora. Mas agora tem traje, né? Ó, agora o traje ficou pronto. É porque se entra outro duplicante e tira o traje dele... Aí não dá tempo dele voltar. Aí ele larga o material no chão. Tá faltando um... Tá aqui, mano, ó. Tava desconstruído aqui. Parede de fundo. Perdi uma quantidade considerável aqui, viu, de material. Deixa eu ver se tá desidratando lá. Quebrou aqui um pouco, né? Já era esperada essa quebradinha. Vai quebrar mais. Até limpar tudo aqui, ó. Pô, tem quanto aqui de oxigênio poluído? Eita pomba, tem... 70 quilos por bloco? Que isso? Deve ter feito um filtro aqui, né? Bom, deixa quebrar. Pra cá eu vou trazer água normal. Que estiver disponível aí pelo mapa. Já estão trazendo, inclusive. E aqui é o seguinte. Já que eu vou fazer a parte do pusimento de petróleo, eu vou usar essa área aqui, então. Essa bomba aqui não tá ligada em nada? Não tá. Deixa ela drenar. Esse restante de água que tem aqui. Acho que aqui tá bom pra trabalhar, ó. Tem espaço. Tem calor dos dois lados, inclusive, né? Isso aí, cair. Tem mais petróleo pra cair? Pior que tem. Dá pra ensacar? Ensacar é ótimo, né? Deixa cair tudo que tiver pra cair. Agora vamos fazer a limpa. E agora essa parte aqui já tá dominada, certo? Abre aqui também. E já vamos começar a escavação e liberar essa área. Quatro de altura. Vamos ver esse excedente aqui de cloro que entrou lá pela lateralzinha. Tá até feito aqui. Bom, acho que aqui vai morrer por aqui mesmo, né? Deixar só eles limparem aqui. E eu dou continuidade. Eu só não sei o que eu vou aprontar aqui. Aqui provavelmente vai... Vai ficar legal se o petróleo descer por aqui e o magma descer por aqui. Ligaram o fio? Ligou. Só falta ligar o cano. Por que que se... Ah, tá. Desconstruíram aqui. Manda embora essa água pro sistema. E tá tudo certo, né? A princípio tá funcionando. Água quente indo pra lá. Beleza. Vai ser transformado em água pra base. Ok. Tudo certo. Será que valeria a pena que eu... Como é que tá a temperatura? Fazer aqui algumas placas de condição térmica de gelo. Porque agora é gelo, né? 285 toneladas. Tipo assim, ó. Só tem que tomar cuidado, né? Eu não posso fazer muita. Eu não tinha uma bomba aqui de segurança pra não deixar passar dessa altura? Onde eu coloquei ela? Eu tirei? Eu tinha uma bomba aqui que ela não deixava passar dessa altura aqui de água. E ela mandava de volta pro sistema. Vamos pôr ela de volta? Caramba, eu não lembro de ter tirado ela, não. Mas ela ficava mais ou menos aqui, ó. Era aqui ou era do outro lado? Não lembro. Ela ficava em algum lugar ou eu não coloquei? Eu vou pôr aqui de volta. Ela pode usar até esse cano aí mesmo. Já ficou energizada? Também já ficou. Então tá bom. Fazer uma grande contracorrente aqui... Ficaria legal. Petróleo escorrendo por aqui. Acho que não vale a pena o petróleo escorrendo... Bruto. O melhor do petróleo bruto, eu acho que é... Pressurizando mesmo. E o petróleo ir através de bomba pro local. Eu teria que pressurizar ele lá embaixo. É, eu não sei se vai ser uma boa ideia eu deixar ele escorrer por aqui, não. Secar aqui o que der pra secar. Beleza. Tá produzindo ou não tá o... O troço aí? É considerado uma tarefa do que isso aqui? De operação. É, enquanto tiver esse monte de coisa pra construir, vai ser difícil eles virem aqui, né? Eu acho que eu vou pressurizar o petróleo aqui, ó. Eu não tenho como fazer uma contracorrente com os dois petróleos. Ou tenho? Deixa eu pensar. Se eu obrigar o petróleo bruto... Não, não dá porque o petróleo bruto vai converter e o petróleo de cima vai virar o de baixo e aí ele não vai conseguir subir de volta. A não ser que eu utilize algo entre os dois. Peraí que eu tô tendo uma ideia aqui. Deixa eu pensar. Caramba, eles não vão conseguir alcançar aqui, né? Fazer um bloquinho aqui pra eles conseguirem alcançar a parte de cima. Aqui já era. Só abrir aqui. Aqui também. Oxe, irritação ocular de traje? Que isso? Tá maluco? Aí, pegou irritação ocular de traje. Ah, tá. É que diminuiu a irritação ocular dele. Tava grave. Entendi. Que susto. Nossa, eu vou ocupar muito mais espaço do que eu tô achando que vou, né? Ah, eu preciso de uma área grande e linha reta. Não dá pra fazer em escada. Por quê? Vamos supor aqui, ó. Que eu utilize, vai, blocos de metal... De cobre. Ou de ferro também, tanto faz. Dessa forma. E aí, supondo que o petróleo bruto vai passar por cima e vai pingar aqui. Eu não posso permitir, a não ser que eu faça um bloco aqui assim. E aí, o petróleo bruto estaria escorrendo por cima. Só que eu teria que ter uma saída de líquido pro petróleo refinar. Não faz sentido. Teria que ser uma linha reta só. E aí, não, não dá, porque aí o petróleo, em algum momento, ele ia... Não, não dá. Não dá pra fazer assim, ó. Não vai rolar. Tem que ser encanada. Tem que ser encanado. Um dos dois petróleos tem que estar encanado. E é melhor que seja o bruto, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Ok. Larga a fruta bastante. Mas eu acho que deu ruim lá no... Deve ter acabado a... Não. Deu ruim, não. Tá aqui ainda. Mas a temperatura tá alta. Ah, beleza. Ele tá a 24 graus, ó. Deu pra dar aquela baixada na temperatura. Tem até um ovo aqui agora. Menos mal. Já até ouviu uma canção. Tá bom, tá bom. Vou pegar esses caras logo aqui e levar eles pra lá. Já tá idosa já essa aqui. Pronto. Aí já fica disponível o ovo também. Tá preso, né, Zé? Você não consegue fazer a própria escada? Deixa eu pausar aqui que deu ruim aqui. É... Coxa Ígnea. O que tem aqui? Água. Minério de cobalto. Então faz seu próprio poste. Pronto. E agora escava aqui. Aqui, ó. Ai, foi embora. Não vi que tinha escadinha. Abriu aqui. Desceu toda a água. Secou o petróleo errado. Ok. Por enquanto, tudo certo. Nada além do combinado. Acho que eu vou meter uma contraporrente gigante aqui mesmo. E essa área aqui, ó. Eu vou usar pra subir temperatura. O bloco de diamante seria a melhor opção aqui. Porque ele tem 80 de condutividade térmica. Os outros blocos não aguentariam a temperatura. Só o de aço, né? Eu tenho aço suficiente pra isso. Mas a condutividade dele não é muito boa, não. É 54, né? 64? 54. Diamante. Vambora. Cadê o diamante? Será que eu ainda tenho? Bom, na pior das hipóteses, eu posso fabricar diamante, né? Porque eu tenho... Olha só onde o bicho ficou. Eu tenho rádio-raios aí infinitos. Será que é uma boa ideia? Fabricar diamante já? Tem diamante aqui, ó. Quer saber? Vamos conduzir essa temperatura com aço, né? Pode ser bloco de metal de aço. 48 toneladas. Tá miguelando? Vai espetar ele lá embaixo. E vai subir até aqui, ó. E aí eu armazeno esse petróleo bruto pro lado de cá. Falei que ia armazenar lá, mas eu já mudei de ideia. Só vou precisar pôr uma escadinha aqui, que eu preciso isolar essa área. Só não sei se foi uma boa ideia o bloco de rocha ígne aqui entre os dois, ó. Pô, já fecharam a parte de cima inteira. Isolar aqui. Provavelmente o loop vai começar aqui em cima. Vou fazer com dois de altura, né? Pra facilitar o trabalho, né? Não faz sentido, tá? Fazer isso aqui, ó. Só pra que a sua contracorrente seja de um bloco de altura. E aí, se der algum problema, é uma desgraça pra arrumar. Então, faz com dois de altura e não fica se matando, não. É, aqui eu só vou ter que inverter a parte de cima. Não, eu ia fazer uma coisa e acabei mudando de ideia. Essa bomba aqui, ela tá fazendo o serviço dela, não tá? Tá, pô, aí, ó. Ó, aqui eles já estão terminando. E aí, aqui, no final... Eu vou deixar uma alturinha aqui. Uns dois de altura aqui, mais ou menos. Acho que não tem problema, não, né? Uma porta de aço aqui. Na verdade, aqui, o ideal era o... O bloco de diamante aqui no final, né? Será que precisa ser a sua altura mesmo? Acho que eu vou pôr só um de altura. Descortilha mecanizada. Vou puxar esse aço. Já um fio pra cá, que esse aqui eu quero energizado. É... Pode ser pra cá, pra cima. E automação também, né? Não posso esquecer. Aí, isola aqui. Aqui tudo, na verdade, né? Por enquanto, só até aqui. É, vai dar um trabalhinho chegar aqui por baixo, viu? Não vai ser tão simples assim, não. Acho que pra acelerar o processo, o ideal era já eu deixar aqui no vácuo. Fazer minha entrada triunfal no próximo episódio por ali, porque... É... Aí vai cozinhar aqui. Então, essa parte aqui eu também vou isolar. Né? Não precisa que os dois blocos entrem em contato com o petróleo. Só o bloco de baixo. Aqui vai ficar o bloco... Uhum... Que... Esse bloco aqui pode até ser de alumínio. Este bloco aqui, ó. Pode até ser de alumínio. Talvez a temperatura... É, não é bom arriscar. Não é melhor deixar um negócio que aguenta a temperatura do magma. Acho que é isso, ó. Até onde eu vou nessa brincadeira aqui. É, não dá pra abusar muito aqui, porque aqui tá muito quente. Vai dar muito trabalho livrar essa área aqui, né? Deixa eu só demarcar aqui onde é que é meu limite. Que seria aqui, ó. E eu preciso deixar uma área de entrada, né? Aqui é muito. Aqui é muito. Se eu vou precisar entrar lá depois pra mexer... Acho que o limite é essa distância dessa escada aqui mesmo. Aqui pode isolar. Aqui também. Deixa eu primeiro fazer o cabo de automação. Aqui, né? Aqui, porque a saída de líquido... Fica aqui. E é aquele esquema dela... Dela se autopressurizar. E o que vai comandar é esse sensor aqui, que sempre vai ter um petróleo aqui, ó. Fica assim. Tá pingando água lá de cima. Tá vindo essa água, hein? É vapor. Bom, já demos o início aqui, senão esse episódio vai ficar longo demais. Ó, já tá drenando aqui a última água que falta. Mas já tá saindo alguma coisa aqui. Esse vulcão aqui não entrou em der opção. Tem que esperar um pouco. E aí provavelmente vai fazer um bloco aqui. Depois eu fecho de novo. E aí eu entro por aqui no vácuo, quando for o tempo correto. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri